Rodriguinho está há dois anos no Pato e tem sido destaque pela agilidade dentro da quadra. Um verdadeiro driblador. O cara driblador é muito bom, mas é um lado que todo mundo fala que eu apoio muito. É um jogo que sempre é muito forte, os backs, os alas são muito bem fisicamente, então sempre é um cara que apanha muito, mas se você está driblando ali, você sempre vai estar em vantagem para poder fazer o gol. Ele é conhecido pela torcida como Rei Driguinho e fala sobre o reconhecimento. É engraçado você ter esse apelido, mas eu acho bom o carinho que tem a torcida, as pessoas também, tanto falam nas redes sociais, tanto aqui na torcida também, aqui dentro do ginásio. É um carinho do público que tem por mim, então eu fico muito grato. O jogador também falou sobre a ótima temporada do Pato. A temporada está sendo magnífica, não tem como descrever assim, porque o que nós estamos fazendo é coisa de impressionar mesmo. A determinação, a vontade de todos, o objetivo que sempre é chegar, quanto mais longe melhor, e todos eles chegando em títulos. Estamos agora na final da Liga Nacional, estamos podendo chegar nas finais também do Paranaense, então todo mundo está de parabéns pelo ano. Para a final, o clima ainda é de revanche pela Taça Brasil. E Rodriguinho fala sobre o que espera em Erechim. Diz eles, é uma revanche, claro que ganhamos a Taça Brasil lá, mas é uma final, é uma final, não temos que estar todo mundo muito bem na partida. É uma final que todo mundo fala, é uma final que se joga, se ganha, se vence o jogo. Então todo mundo tem que estar o máximo ali possível. E para quem acompanhou a Liga, teve um jogo contra o Joinville que Rodriguinho driblou o time inteiro, e contou com a parceria do Alemão. Foi um lance que é muito rápido no futsal, então foi um lance que a bola sobrou para mim na ala direita, aí eu consegui dar o primeiro drible, aí veio a cobertura. Com a cobertura veio mais um e consegui tirar dos dois, e no entanto quase o Alemão tira a bola de mim, daí eu consegui driblar mais um aqui pelo meio das pernas, e o Alemão fugiu nas costas e eu consegui dar o passo para ele fazer o gol. E aí